Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alanius Bonner aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Estamos aqui para poder falar do filme de Mortal Kombat, meus amigos. É isso aí. Saiu uma notícia nesta última terça-feira aí, falando sobre a produção do filme. Nosso querido James Wan se pronunciou a respeito disso aí. Falando que a pré-produção começará em breve, anunciou o diretor, anunciou a locação e tudo mais. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e o que a gente acha que está por vir aí. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius Bonner, James Wan se pronunciou aí sobre o filme. Rapaz, isso nos deu uma pontinha de esperança de que veremos algo a mais sobre o filme muito em breve. E agora eu te passo a palavra para você começar falando aí o que você achou dessa declaração dele aqui, meu amigo. Olha, James Wan é um diretor bem conhecido. Ele fez bastante filmes de terror. Quando ele foi indicado para Aquaman, algumas pessoas aí ficaram, será que ele vai dar conta e tal? Porque o cara vem do filme de terror. E deu certo no Aquaman. Se deu certo no Aquaman saindo do filme de terror, se eles fizerem o Mortal Kombat nessa pegada mais obscura, um filme mais de 16... Mais 16 não, mais 18 por favor. A gente viu como é que foi o Logan e a gente viu como é que foi o Deadpool nessa pegada. Que foram filmes muito bons aí. E o James Wan, ele tem um background para poder fazer isso acontecendo. Só citando alguns dos filmes que ele trabalhou aqui, cara, seja como produtor ou diretor. Ele trabalhou em Jogos Mortais, trabalhou em Invocação do Mal. Ele trabalhou, Alanios, em Veloz e Furioso 7, que é um filme que eu gosto muito, que foi a despedida do Paul Walker aí, depois que ele faleceu, infelizmente. Trabalhou em Aquaman, como o Alanios já disse aí. Ele trabalhou também no filme A Freira, que não tem tanto tempo que lançou assim. Não foi um grande filme não, mas ele também estava envolvido só como produtor. Então, cara, ele tem um background muito bacana e a maioria desses filmes rendeu em questão de bilheteria, sabe? Então, cara, para poder fazer um filme na pegada de que Mortal Kombat precisa, que a gente imagina também, né? Eu acho que o James Wan é o cara certo para o trabalho, porque ele vai saber trabalhar esse lado mais sombrio também de alguns personagens ali. Trabalhar esse gore, né, cara? Que Mortal Kombat tem? O Mortal Kombat, ele bateu a estaca dele ali como um dos pilares de jogos de luta. Não simplesmente pela sua jogabilidade foda, mas também pelo seu gore. Isso é uma coisa que a gente quer ver muito no Mortal Kombat também, o filme. E assim, alguém pode falar assim, ah, mas o James Wan, ele não vai ser diretor do filme, ele vai ser produtor e tal. Beleza, só que o diretor que eles estão contratando é um diretor que é first-timer, tá ligado? Tipo, é praticamente o primeiro filme dele e o James Wan vai estar produzindo. Provavelmente o James Wan vai estar meio que apadrinhando o cara e, consequentemente, a palavra final acaba sendo dele. O estreante da área que o Alanios está falando é um cara chamado Simon McQuade, o nome do diretor. As locações, cara, de acordo com o James Wan aqui, o filme vai ser filmado no sul da Austrália, que ele diz ter o background necessário pra ele poder fazer um filme desse. Entendeu? Então, uma coisa que eu fiquei muito curioso pra poder saber o que eles vão fazer aí. Qual caverna que eles devem entrar. É, qual caverna. Exatamente, né, mano? Não foi divulgada, Alanios, nem uma informação sobre como que vai ser essa história, quais vão ser os atores que vão interpretar quais personagens, quais personagens estarão no filme de fato, quem serão os principais. E agora onde a gente entra no ponto, Alanios, que a gente diz o que a gente imagina que vai vir disso aí e como a gente gostaria que isso acontecesse. Olha, eu imagino que eles possam refazer o primeiro filme, né? Não fazer um remaster do filme, é literalmente pegar aquela história do primeiro torneio do Mortal Kombat e contar a história do primeiro e do segundo torneio, como eles fizeram ali, colocando as coisas no seu devido lugar. né, Shang Tsung, Shao Kahn como o boss ali e tal. Eu acho que trabalhar essa ideia do torneio Mortal Kombat, né, da criação e tal, a história que se deu no Mortal Kombat 9, por exemplo, uma puta de uma história. Se eles conseguirem fazer o filme contando isso, ia ser muito legal. Hoje, eles têm background pra isso, né? Eles têm um plot muito melhor desenvolvido agora, pra poder criar um filme melhor. Eu também acredito que eles vão explorar novamente o primeiro torneio do Mortal Kombat aí, porque não faria muito sentido eles pegarem alguma história dessas atuais, largando os torneios pra trás, que a essência do Mortal Kombat, né, foi como tudo começou. Olha o nome do filme, né, olha o nome do jogo, na verdade, aí. Porque antigamente, no filme de 95 lá, inclusive a gente vai fazer vídeos ainda sobre os filmes, a gente já tá montando aqui as pautas, pra poder falar sobre as coisas mais zoadas que a gente acha desses filmes, cara. Tanto do primeiro quanto do segundo, a gente deve fazer do terceiro também, talvez a gente pegue a série. Então, antigamente, a gente não tinha esse plot tão bem trabalhado como a gente tem hoje, entendeu? Com maior profundidade, com esses diversos reinos que a gente conhece, diversos outros personagens aí, que eles podem encaixar de uma forma inteligente no filme, se eles souberem. E eu vejo grande potencial nisso aí, né, Alanis? Porque, se der certo, cara, como a gente tá confiando aqui no James Wan que ele vai fazer um bom trabalho aí, por causa do histórico que ele tem, rapaz, ele pode tá com uma franquia foda nas mãos dele, porque, como eu citei anteriormente, o Mortal Kombat, ele tem um background fodido de história pra poder criar filmes, né, Alanis? Nossa, tem sim. Inclusive, falando de background, seria muito interessante se eles trouxessem a história do Great Kung Lao, né? Exato, cara. Isso é outra coisa que eu fiquei pensando, porque se esse filme der certo, a gente sabe muito bem que filmes de games, hoje em dia, eles sofrem, né, nos cinemas. Caso esse filme do Mortal Kombat dê muito certo, e caia no agrado dos fãs aí, e das pessoas também que não jogam videogame, né, nós temos que incluir essas pessoas também, que são consumidores de cinema, imagina só, depois disso, eles criarem spin-offs aí, contando história de Scorpion Sub-Zero, do Great Kung Lao que você acabou de falar, eles têm muito pra onde ir. Eu acho que explorar esses domínios, assim, do passado do Mortal Kombat, eu acho bem legal. Se eles estiverem pensando em narrativa transmídia, eles podem usar esse filme pra contar uma história, que vai servir como prólogo pro Mortal Kombat 12. Enfim, são várias possibilidades. Na minha opinião, realmente eles podem fazer isso, tem essa possibilidade, mas eu acredito que eles vão desvencilhar do jogo, eu não vou fazer um ter relação com o outro, eles simplesmente vão usar aquele material pra poder criar o filme. Obviamente, eles devem fazer adaptações, porque todo filme tem, não tem como você encaixar um jogo, duas horas de filme ali, eles vão ter que enxugar muita coisa, mas o jeito, cara, é aguardar e torcer, porque a gente tá sendo bem otimista aqui, por gostarmos de Mortal Kombat, a gente já sabe muito bem como Mortal Kombat sofreu no passado no cinema, né, Alanis? Nossa, cara, põe sofrimento nisso. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra você comentar aqui embaixo o que você acha que vai vir desse filme de Mortal Kombat aí, se vocês estão otimistas como a gente procura estar pra poder vir uma coisa boa que agrade a nós, fãs de Mortal Kombat, e se vocês enxergam dessa maneira também, que eles têm uma franquia boa nas mãos se eles souberem trabalhar, pra poder criar spin-offs depois, expandir ainda mais esse universo aí nos cinemas, entendeu? Comenta aí embaixo o que vocês acham, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou desse doze, uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Boa noite. Boa noite.